Estamos aqui no município de Lagoa do Barro do Piauí com o vereador e presidente da Câmara, Miguel da Costa Neto conhecido e chamado carinhosamente por Netinho Netinho que foi eleito pelo PSDB Netinho, vamos falar um pouquinho sobre as ações legislativas sobre as ações da atual mesa diretora o que vocês vêm preparando, vocês que me refiram à atual mesa diretora para oferecer a casa, ao poder legislativo, uma boa prestação de serviço sobre todos os aspectos, na melhoria dos trabalhos na melhoria da área externa, da área física do prédio o que está sendo planejado de bom para essa legislatura? Lá, bom dia a todos, lá está sendo planejado a gente trabalha como em todas as áreas sempre atendendo os benefícios estadual, do governo federal, municipal, em todos os itens a gente está fazendo um ótimo trabalho em rondamento com a mesa e todos os outros oriadores Netinho, com relação à atual administração atual prefeita qual avaliação que você faz, você como vereador você como legítimo representante do povo que nota, que avaliação você dá aí à atual prefeita? A minha avaliação ela está fazendo um ótimo trabalho divido as dificuldades que se encontram ela está fazendo um ótimo trabalho ela se encontrou com muitas dificuldades e está desenvolvendo juntamente com o governo federal um ótimo serviço, juntamente com o governo do estado e federal É muito bem, Netinho Vou falar em governo do estado que pedido você faz agora pelo estado aqui do espaço da imprensa que pedido você faz ao governador Wilson Martins para que ele libere mais recursos para que traga mais ações do governo aqui para o município Eu peço que o governo do estado juntamente com o governo federal que já exista uma adutora uma adutora que é para encanar água aqui para a cidade que já está, já tem um projeto daqui uns 18 quilômetros de uma barragem ali e está sendo já está sendo desenvolvido esse trabalho que seja rápido que a precisão de água água é vinda, tem pressa Bueno, a gente vai assinar o nosso trabalho hará um projeto que seria para acabar com o governo Obrigado.